Bom dia, gente! Hoje eu tô aqui com a minha pistola. Minha pistola é bem bonita, porque parece metralhadora. Olha, ó. Ó, você achar bem bonito. É porque é muito legal. Ó. Legal, né? Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e ativar o sininho para eu ativar as notificações para ter a comunidade. Vou postar essa comunidade bem bonita, ó. Bonito. Tchau, gente! Se inscreve no canal!